Aí não dá, né galera? É jogar contra a torcida. Jogo Sport Retro, 10h30 da manhã no sábado. Só se o Retro e o Sport e a Federação distribuíssem protetor solar, uma aguinha de coco, um gelinho com água mineral, uma pituzinha, uma cervejinha aí, tudo bem, né? Ainda bem que o bom senso prevaleceu. E o jogo está marcado para as 7h da noite, no sabadão, Ilha do Retiro. Jogo importante, Sport, de um lado, o Retro do outro. O Retro com o jogador de seleção brasileira, o Fernandinho, o time do Sport aí, com o Gabriel Santos, enfim, com o Wagner Love. Aí, Federação, voltou atrás, né? Coisa boa. A televisão voltou atrás, hein? Coisa boa, hein? 7h da noite, no sabadão, aí vale a pena. Sport Retro, então é remarcado, galera. 7h da noite, no sabadão. Pode ficar tranquilo, hein? Aqui é a resenha. É verdade, né, galera? Sinceridade. Num sábado, 7h da noite é outra coisa. Agora, 10h30 da manhã, um sol para cada um. Em Recife, no Nordeste. Quem é o cara que tem uma ideia dessa? Me fala, quem é o cara que coloca isso dentro de uma condição de tabela do Campeonato Estadual? Agora vem mais bronca por aí. Pode ter certeza que aqui é a resenha. Dizer para vocês que sabe o que vai acontecer na Copa do Nordeste? Sexta-feira, abertura do Carnaval do Recife, abertura do Carnaval de Olinda, Jaboatão, enfim. Sexta-feira de Carnaval quente. O frevo tomando conta nas ruas do Recife. Sabe o que vai acontecer na Ilha do Retiro? O clássico. É, Sport Santa Cruz é clássico da Copa do Nordeste, meu amigo. E no outro dia tem um galo. Me fala, os caras que fazem essa tabela, será que eles imaginam que tem futebol, que tem carnaval? E que aqui é a terra do frevo? E que aqui a gente já está no clima do carnaval nas ladeiras de Olinda, no Recife Antigo, nos bairros? Será que o pessoal imagina? Bom, sei não, viu? Sexta-feira à noite tem clássico. Dia 17 de fevereiro. Véspera do Galo da Madrugada, que é no sábado, dia 18. Ai, meu Deus, esses dirigentes do nosso futebol, esses organizadores de tabela, eles precisam fazer um curso, hein, galera? Se reciclar, o negócio está complicado. Enfim, ainda bem que prevaleceu o bom senso no Campeonato Pernambucano e não tem mais jogo, 10h30 da manhã, pelo amor de Deus, hein? Jogo Esporte Retro vai ser no sábado, 7h da noite. E tomara que os dedos do futebol ilumine essas cabeças pensantes que tentem adiar esse clássico do dia 17 entre Esportes e Santa Cruz, clássico das multidões, numa sexta-feira de carnaval em Pernambuco, na Ilha do Retiro, esse jogo. Pelo amor de Deus, né? Ah, que... Esses caras não pensam no futebol. Eu não sei, não, o que é que eles pretendem. Porque não vai dar público nenhum. A gente tem a questão da segurança, policiamento. Aliás, quem deu pessoal do policiamento pra dizer que não pode ter jogo porque tem abertura do carnaval? Ah, eu já tô adiantando aqui. Vai ser só no dia 17 de fevereiro, galera. Mas já tô passando pra vocês aqui que é bronca. E a resenha é aqui, né? Você sabe que aqui tem resenha, assim, senhor. Like, joinha, gostei, comenta aqui embaixo na resenha. Fala pra todo mundo do nosso canal, youtube.com.br Roberto Nosso Beto TV. Fica na paz de Deus. Grande abraço. Fala pra todo mundo do nosso canal.